Acabamos de sair da cabine de imprensa de Venom, a última rodada, o Venom The Last Dance, que é o título norte-americano. E cara, eu vou deixar primeiro o Pedro falar, porque eu quero que vocês vejam essa reação dele logo após sair do filme. Gente, no caminho pra cá, o trem que eu tava pegou fogo e começou a chover na rua. Era um sinal pra eu não ver esse filme, porque eu tô muito, muito decepcionado, minha expectativa era baixíssima. Eu acho que foi a minha pior experiência no cinema esse ano, e eu não tô de brincadeira. Agora vamos por ti, que gostou um pouquinho mais. Olha, eu gostei um pouquinho mais, mas eu acho que esse filme, ele tem um grande problema de montagem de direção que não deixa a gente aproveitar essa patifaria inteira. Porque se eu acho que fosse um pouquinho mais pensado tecnicamente, eu acho que seria pelo menos um pouco mais divertido. Mas ele demora pra engrenar, e aí a gente vai chegando no final e a gente sabe o que vai acontecer. E eu acho que o filme acaba se levando a sério demais pra gente poder se divertir. O que não foi uma coisa que eu senti no primeiro filme, por exemplo. Que eu achei super divertido por não se levar a sério. Bom, eu não gosto dos dois primeiros. O primeiro filme, que é do Rubem Fleit, que fez Zubilândia. Eu acho uma patifaria, porque eu tava acostumado com ver um vilão. E ele virou um conselheiro amoroso do Ed, o que eu achei, eu não embarquei. O segundo filme, que eu já achei que era uma patacoada mesmo, eu já embarquei mais. Falei, ah, é zoeira. E foi do Andy Serkis, o segundo filme. Esse terceiro filme é da Kelly Marçal, que é a estreia dela na direção. Eu achei bem arriscado, a Sony dá um filme de estreia pra uma diretora inexperiente. Ela que escreveu os 50 tons de sims do roteiro. E ela que escreveu o Cruello. Então tem aí o muito ruim e o melhorzinho. E ela roteirizou o primeiro e o segundo filme, ajudou a roteirizar. E roteiriza esse terceiro. Eu achei que os diálogos são risíveis. Tem alguns diálogos que eu senti vergonha alheia. Eu vi o Thiago de meu lado fazendo assim, ó. Os pouquíssimos diálogos que tem no filme. Cara, são muito vergonha alheia. Eu achei que a edição é muito ruim. Eu gostei da fotografia. Eu achei legal que eles fizeram um road movie. Então o filme, ele mostra o Ed e o Venom caindo na estrada. Porque é uma ameaça muito maior. O Nu mandou um monstro pra cá que chama Xenófila. Um monstro que devora simbiontes. E aí ele cai na estrada. Eu achei legal essa parte do road movie. Eu achei, cara, que o filme se encontra um pouco. O Pedro, pelo jeito, não achou. Que ele encontra uma família hippie. Daí ele cai na estrada. Então assim, o filme não tem um gênero. Tem hora que ele é ação, tem hora que ele é suspense, tem hora que ele é comédia. Ele vai oscilando de uma maneira que, tipo, não é um todo. E falha nos três. Ah, né? Um monte de esquetes ali, que não tem muita ligação. Mas eu gostei que o filme, ele vai pra Las Vegas. Ele tem algumas cenas de ação em Las Vegas. Eu achei que as cenas de ação estão muito bem feitas. Elas não têm muita liga entre elas. Mas melhorou. Falta muita coesão. Nada é ligado a nada, assim. É como você falou, um monte de esquete jogada na tela. E você ficou ok, você compra ou não compra. E tem uma referência ao Homem-Aranha 3. Que é, enfim... Quem assistir vai pegar de cara. Que é muito vergonha gay também aqui. Já era vergonha gay em 2007, em 2024 mais ainda. Mas tem o lance da trilha sonora, que é... O trilha musical, no caso, era bem mais pop, né? Tem uma pegada mais pop, mais popular. Vai de Queen e Maroon 5. Eu achei a trilha sonora legal. Embalou alguns momentos ali. Mas é aquilo que você viu no trailer, que a Malu Venom é uma loucura. É uma viagem de astros. É, uma coisa boa do filme, pelo menos pra mim, foi o fato do Tom Hardy simplesmente não estar mais ligando. Ele tá se divertindo. Ele tocou ali, dá pra ver que ele tá se divertindo. Ah, o bom é que ele tá se divertindo. Então, tipo, apesar dos muitos, muitos defeitos do filme, dá pra gente ver que ele tá se divertindo. Acho que até mais do que nos dois primeiros filmes. E isso até que vende. A gente tem também a Dino Temple. Eu acho que a personagem dela foi completamente desperdiçada. Porque ela é uma grande atriz. E tem um arco narrativo dela ali, que não tem nada a ver com o filme. Eles colocam o passado nos personagens que não encaixam na história. Exato. E o problema é que se tirar a personagem dela, não muda nada. Não muda nada. E só com muita coisa. Eu acho que tem muitos elementos. Ao mal do terceiro filme de trilogia, quiseram colocar vários sabiontes, quiseram colocar vários vilões, várias coisas. Nada encaixa. É muita coisa na tela. O Thiago, quando apareceu, tem um acontecimento no filme. Quem conhece o personagem Venom dos quadrinhos? Eles deixaram uma ponta pra continuar com isso aí, que é muito sucinta. Mas quem assiste vai pegar, assim. É uma outra vertente do Venom, que veio recentemente nos quadrinhos. Eles dão uma pincelada ali, tipo, ó, tá aqui. Eu tô traumatizado com isso. Pontos positivos e negativos. Eu gostei muito dos créditos finais, que eu achei criativo visualmente, falando. E a sequência lá de Vegas do jogo, eu achei legal. E negativo o filme inteiro. Tia? Olha, negativo, eu acho que montagem e direção foi o que mais pegou. E o fato de ser um milhão de gêneros em um mesmo lugar. Ponto positivo foi o Tom Hart se divertindo. Eu gostei dos efeitos visuais também. Eu achei que, tipo, tem uma melhora em relação aos dois primeiros filmes. Tem mais escuro também, né? Não dá pra mascarar melhor. Exatamente, e também é mais escuro. E acho que é isso. Ponto negativo pra mim foi o roteiro. Eu achei que o roteiro, aquele Marçalos perdeu ali. Vários subgêneros, vários subtramas. Quis entregar um monte de coisa e muita coisa não dialogou. Ponto positivo, eu acho que ele parece um filme de ação dos anos 90. Saindo dos anos 90, com ação dos anos 90. Querendo o tempo inteiro trazer coisa, explosão, bazuca, não sei o quê. Então, acho que assim, divertido pra quem gosta de ação, talvez ele seja. Mas eu tenho visto muita gente que não gostou dos dois primeiros filmes, gostou dessa, desse. E muita gente que gostou dos primeiros filmes, não gostou desse. Então, eu acho que esse filme é o mais diferente da trilogia. E eu achei o mais divertido dos três, porque eu achei que ele te entretenha ali o tempo inteiro. Mesmo de maneira ruim ou boa, rindo de vergonha ali ou não. Entretenimento tá ali. Mas eu acho que ele vai dividir opiniões. Com certeza, sem sombra de dúvida. Agora vamos pra nota, Pedro. Qual a nota de 0 a 10? Cara, 0.1. Muito ruim é muito ruim. Caraca, Pedro. E o Pedro é o nosso especialista em filme de quadrinhos. Isso é verdade, isso é verdade. Eu me diverti um pouquinho mais, então eu dou uns 4 de 10. Bom, gente, eu vou ser generoso, eu vou dar nota 5. Porque eu achei que visualmente o filme tá ok. Melhoraram o CGI do Venom, ele tá com uma textura mais legal. E agora, pelo menos o Venom virou o mesmo alívio cômico. Ele não tem vergonha de ser o alívio cômico do filme. Então ele faz as piadinhas crotas e patifarias. Bom, o Venom vai dividir opiniões. Vai ter crítica do Pedro, crítica do Thiago em texto lá no Cinepop. Então não peca. Um beijo e até o próximo filme. Que eu espero que seja melhor.